Explica-me um bocadinho o que é que é o vosso projeto, como é que se chama e assim sucessivamente. Sou eu? O quê? Então o nosso projeto, ou o projeto do qual nós fizemos parte é o Bootcamp, é um projeto que foi criado pelo Vasco Alves e pelo Jukebox, digo eu, que é basicamente fazer um curso como ainda não havia em Portugal, um curso de danças urbanas. Aprendemos tudo o que são, tipo, bases do hip-hop, house, blocking, popping, tudo, com pessoas que são inspiradoras no meio, como o Vasco e o Jukebox, temos outros convidados, veio a Diana Matos, veio-nos dar workshops, o Capela, a Ellen Kim, exatamente, pronto, várias pessoas internacionais eles também trazem, professores de cá também, basicamente é um projeto, a meu ver, que visa criar profissionais, novos profissionais na área, com mais, como é que eu hei de dizer, está-me a faltar a palavra, mas com mais, tipo, bagagem de... Mais percepção, mais... Experiência, com mais experiência. O que é que têm aprendido e o que é que tem sido mais difícil para vocês? Então, na minha opinião, eu acho que aprender com aqueles professores é fundamental, no sentido em que cada um é diferente e traz-nos algo diferente e pessoal, e já com muita experiência e bagagem isso passa para nós, e acho que é fundamental conseguir aprender, e eu sinto que é no sítio certo, ou seja, com pessoas que também aprenderam com outras pessoas internacionais ou nacionais, e que acabaram por trazer todo esse conhecimento para nós, ou tentam trazer da melhor forma possível, e isso para mim é muito inspirador. E em relação ao jukebox, acho que o facto de terem personalidades muito diferentes, em questão de termos as raparigas, temos os b-boys, temos a parte mais do pop, em que vemos o exemplo em cada street style, e acaba por nós, enquanto formantes, vemos uma inspiração, por assim dizer, e podemos identificar com mais um ou outro, e acaba por ser positivo nesse sentido, porque se tivéssemos só um professor, acho que acabava por ser um bocadinho mais limitador, claro que temos o Vasco que é aquele que nos gera, afinal, acaba todos e que está mais tempo connosco, mas é importante para mim passarmos por todos eles e aprender com eles, acho que é mesmo uma oportunidade, e para mim foi muito enriquecedor e gratificante poder aprender com eles mesmo. Portanto, aprender com eles, mas vocês, provavelmente cada um tem o seu estilo, qual é o teu? Ok, a minha especialidade, eu diria que é mais o popping, eu faço muitos dos estilos que andam, as danças urbanas e já fiz algumas aulas e alguns trabalhos noutros estilos, mas principalmente popping, animation, bugaloo, por aí. Como já tínhamos falado, para chegar onde, por exemplo, os jukeboxes estão, é muito complicado, para vocês que estão em crescimento e ainda em empreendizagem, como é que se vêem daqui a uns anos? Sim! Não sei, eu acho que para chegar onde os jukeboxes estão, obviamente, é preciso soar muito, e eles mesmos nos fazem soar muito, de propósito, porque eles estão sempre a criar novas oportunidades e desafios para todos os elementos que participam neste curso de formação. Passamos momentos difíceis, mas quando encontramos também tantas boas energias e poder conhecer tanta gente que quer o mesmo, é porque ao fim do dia o que eu tenho vindo a perceber é que todos queremos o mesmo. E é bom ver que está a crescer e há cada vez mais espaço para todos os bailarinos que estão a aparecer. No meu caso, eu que nem estou assim há muitos anos no ramo, é bom ter muitas oportunidades como estas e estar aqui nas festas do mar é uma das muitas oportunidades que vamos tendo. Já se imaginaram daqui a uns tempos onde podem chegar? Têm semente? Não têm? Falem-me disso! Era essa que faltava! Bom, eu vou falar no meu caso específico, o resto do pessoal eu não sei. Eu penso nisso todos os dias, é por causa disso que eu estou aqui, estou no bootcamp e a fazer estes trabalhos. O meu objetivo, em primeiro lugar, é profissionalizar-me, estar mais dentro do meio, conseguir arranjar mais trabalhos. O meu objetivo final, pelo menos enquanto tenho esta idade, é ser artista. Isto é, começar eu a criar os meus projetos com dança, não só englobar outras coisas também que se possam misturar, música, artes plásticas. Esse é o meu sonho, é ser artista como deve ser. Não é só andar aqui e fazer uns trabalhinhos. É difícil chegar a um patamar elevado neste país, não é? Quero saber. Eu também. Não, não é assim, na minha opinião, mas vale o qual, não é? Eu acho que profissionalizarmos no campo artístico é sempre um bocadinho, não sei, como em todas as profissões temos o nosso percurso, mas o nosso é um bocadinho mais vago, eu acho. Enquanto há outras profissões que se calhar temos uma ordem que nos proteja ou que seja, que leva à carreira ser algo que ascende, quer isso esteja ou não funcionar como deve ser, a nossa nós não temos propriamente uma carreira que cresça e que ascenda. E por esse motivo pode ser um bocadinho mais complicado como chegar ao topo, porque é um bocadinho subjetivo. Eu posso achar que aquilo que eu estou a fazer é mesmo fixe, mas se calhar como não tive tanta experiência, só não tive a formação, não sei, a melhor formação possível se calhar, se posso dizer assim, acaba por, aos olhos da maior parte das pessoas e dos outros artistas, não ser assim tão bom e conseguirmos calibrar isso e ter um bom juízo de valor sobre aquilo que nós estamos a fazer. Eu acho que é a parte mais difícil, se calhar, em conseguirmos crescer na nossa profissão e profissionalizarmos. Mas eu acho mesmo que é possível, eu acredito muito que se nós fizermos aquilo que amamos, conseguimos crescer muito mais facilmente e acredito mesmo nisso. E acho que se cada um fizer aquilo para o qual acha que é aquilo que gosta mesmo, acho que todos vamos ficar bem colocados na sociedade e vamos ter um bom contributo para a sociedade. Vocês participaram, por exemplo, no Rock in Rio, participaram também no Hip Hop International, que mais concertos ou espetáculos a gente pode vir a ver-vos? Não podemos revelar. Vir a ver-nos? Não podemos revelar. Pronto, também não temos a certeza de muitas coisas que vamos fazer, nós estamos a... ainda vamos descobrindo o que é que vamos fazer, mas este ano estivemos no Hip Hop International, é verdade, ganhámos pela segunda vez a categoria Mega Crew. Estivemos no Rock in Rio, no palco Street Dance da Yorne, estivemos no Sudoeste, no meu Sudoeste, na Mosh Ring e no palco EDP. Fomos também ao Small. Pronto, vamos tendo alguns projetos por aí. Passados este tempo todo em que vão a festivais, a que vão a concertos, vão a espetáculos, ganham prémios, para vocês é um orgulho, mas mais do que isso, isto significa o que é para vocês? Eu acho que significa que temos que nos lembrar todos os dias que apesar de ganharmos esses prémios e podemos estar em todos os festivais, aqui e ali, eu acho que significa cada vez mais apercebermos que isto é um trabalho de dia a dia, não só trabalhar para esses festivais, porque não é o caso, nós nem trabalhamos no sentido de aparecerem em todo o lado, é um bocadinho, todos os dias procurar qual é o bocadinho de cada um, o que é que cada um tem que fazer para si, para todos os dias dar um bocadinho cada vez mais ao grupo e cada vez mais verdadeiro e sincero, o dar e receber da melhor maneira, porque eles dão-nos de boa fé, da melhor maneira possível, e o desafio é mesmo, com tudo o que recebemos, porque é muita coisa, é muita informação, mas todos os dias tentar canalizar cada vez mais e poder perceber o que é que cada um tem que fazer para poder dar na devida altura. Nem penso nos troféus, não penso nada disso, é um bocadinho, é o que é que eu tenho que fazer a seguir para poder continuar a provar e a provar-lhes que mereço e quero estar e quero estar pronto para o próximo ano de festivais e podemos ter estas oportunidades de conhecer pessoas que vocês também querem mostrar cada vez mais que é possível, nós vivemos disto, que as pessoas não achem que vimos só passear aqui aos festivais, porque ao fim e ao cabo depois as pessoas veem muito isso, que acham que estamos em todo o lado porque estamos só a passear, mas lá está, são as tareias de meia-noite que depois fazem a diferença também. Não, eu ia dizer que acho que é mesmo importante essa questão de, e realmente eu também acho, e nota-se que estão a vir mais marcas e tudo mais para que os bailarinos ou os artistas em geral possam também crescer mais no mercado. Acho é que por vezes também falta um bocadinho ser a dança por si só, neste caso da nossa dança. Acho que é importante, obviamente, e representarmos outras marcas e conhecer outros mercados e os mercados conhecerem-nos a nós e darem-nos visibilidade e pronto, e a questão monetária, obviamente, toda a parte comercial é importante e acho que lá está, um bocadinho aquilo que o Guilherme falou. O Braca já disse, já não sei o que quer dizer. Não, aquela questão de passarmos às pessoas, eu acho que a dança é dos principais meios de comunicação, ou seja, usarmos o corpo para comunicar e passar uma mensagem é tão claro como falar, se for feito da forma certa. E acho que as pessoas começam a perceber que a nossa linguagem não tem que ser só meramente vocal, também pode ser muito sexual e transmitirmos as coisas através da nossa arte e da nossa dança. Eu acho que conseguimos chegar muito às pessoas através daí. E então, as marcas a perceberem-se disso e irem-nos buscar a nós, aos artistas, para conseguirmos transmitir isso, eu acho que é importante. Ainda assim, a outra parte, que é haver a dança por si só, espetáculos de dança, em que as pessoas vão e vão valorizar a dança por si e não através da marca e depois vem o artista lá. É quase como uma consequência. É importante, mas não basta. Eu acho que os artistas também devem tomar iniciativa ou juntarem-se lá está, porque aí vão conseguir trocar melhor as ideias e fazer trabalhos ainda melhores, para conseguir depois passar a verdadeira mensagem de o que é a música ou o que é a dança e como é que isso pode tocar nas pessoas, nos sentimentos e nas sensações e em tudo aquilo que é, se calhar, mais emocional e que também é muito nosso, não é só a questão racional que importa, na minha opinião. E acho mesmo que a dança e as artes vão buscar muito essa sensibilidade que deve ser trabalhada. Pronto.